Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo aplicativo do Nubank. Mudou tudo agora, a interface está de cara nova. Vou apresentar para vocês o novo modelo do novo aplicativo do Nubank aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora deste banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. O novo aplicativo do Nubank está de cara nova e você vai conhecer aqui comigo no canal pela primeira vez eu mostrando esse modelo do novo aplicativo do Nubank. Gente, veja aí na tela o Nubank, a nova interface do aplicativo. Lembrando que se você recebeu esse cartão novo, atrás do cartão vem a tecnologia contact aqui atrás, nas laterais do cartão roxo, né, o lilás ficou mais claro e vem escrito gold aqui ou plátil, dependendo do seu cartão. Então, certo? E aí, mudou, o cartão mudou também o aplicativo, né? Então, vamos conhecer aqui juntos o novo formato do aplicativo do Nubank. De cara, quando você abre e aparece, então, conta, o saldo na conta, PIX, pagar, transferir, depositar, recarga, cobrar, doação e encontrar atalhos. PIX, como vocês sabem, você pode transferir o PIX pelas cinco chaves, sendo o CPF, telefone, e-mail e chave aleatória. Como também, sem NPJ, tá certo? Transferir normal, você pode transferir também. E cobrar, você pode cobrar a pessoa também pelo PIX, enviando a cobrança aí, tá certo? Pagar contas, você pode pagar contas através do PIX, do boleto, água, luz, telefone e outros. E pagar o cartão do Nubank, liberando o limite instantaneamente, tá certo? Transferir, você pode transferir também para qualquer agência bancária, conforme regras tradicionais. Você pode fazer depósito junto ao aplicativo do Nubank, por PIX, por boleto, por TED, ou trazer o salário para o Nubank. Você pode fazer doação, também você pode, e também pode encontrar atalhos, tá ok? Bem, logo abaixo, você vai encontrar aí o cartão que aparece para você, o virtual e o cartão físico. Então, ele vai mostrar aqui para vocês, tanto o cartão físico, quanto o cartão virtual no menu cartões. Logo em seguida, aparece cartão de crédito, fatura atual R$21,00, limite disponível R$779,00, no caso aqui o limite é R$800,00, tá certo? Em seguida, aparece o programa Heroids, R$243,00, você clicando nele, vai entrar aqui no processo de pontos que o Nubank tem. No caso, a cada compra, R$1,00 equivale a um ponto Nubank. E aí, está mostrando, fica em casa, compras no mercado, R$100,00 equivale a R$1,00, compras em farmácia, R$100,00 equivale a R$1,00, mensalidade no Netflix, R$100,00 equivale a R$1,00, pedidos no iFood, R$100,00 equivale a R$1,00, e aí, descendo aqui, mostra as mesmas coisas. E aí, também tem a opção aqui, de trocar por milhas, né? Igual vocês estão vendo, Smiles, 4 pontos Nubank equivale a 1 milha Smiles, tá? E se você quiser comprar passagens aéreas, R$80,00 equivale a R$1,00 em passagens aéreas. Hospedagem, R$100,00 equivale a R$1,00 também. Uber, R$100,00 equivale a R$1,00 também. Corridas no Cabify, R$100,00 equivale a R$1,00. E compras em restaurantes, R$100,00 equivale a R$1,00 também, conforme eu estou mostrando para vocês, junto na tela do vídeo. Ainda no menu principal do Nubank, tem recarga de celular também, caso você queira, tá certo? Se estiver disponível para você em empréstimo pessoal, basta você clicar em empréstimo pessoal, que vai estar disponível, caso tenha aqui para você, tá? No caso aqui, tinha para esse membro do canal e no caso, agora não tem mais. E aí o Nubank, ele explica se você quiser ser avisado que vai ter um empréstimo, você clica aqui, aviso criado, você, quando tiver disponível, o empréstimo do Nubank vai alertar você que já está disponível para você o empréstimo, tá certo? Investimento na Ease Invest, você agora pode abrir sua conta na Ease Invest diretamente pelo aplicativo do Nubank, você clica na Ease Invest, vai ser direcionado para a corretora Ease Invest, que é a corretora do Nubank que o Nubank comprou, tá? Que agora é Ease Invest by Nu, né? Então, Ease Invest by Nubank é o nome da nova corretora Ease Invest. Clicando aqui, você é direcionado para a plataforma Ease Invest e aí você vai baixar o aplicativo e terá acesso junto a Ease Invest, tá certo? Seguro de vida, você pode contratar o seguro de vida aqui do Nubank, simular o seguro, né? E sabendo que o Nubank foi forte aí na sua inauguração de vendas de seguro, você também pode indicar amigos clicando aqui no menu também. Já no menu principal, lá em cima, clicando sobre seu nome, tem lá a minha ajuda, meus dados, configuração da app, configuração da chave Pix, pedir uma conta PJ, notificação, configurar conta, configurar cartão, configurar o programa Heroed. Se eu quiser configurar a conta, eu posso e se eu quiser configurar o cartão, eu posso também. Por exemplo, se eu quiser desativar a opção do pagamento pelo Contactless, basta eu desativar a operação aqui e pronto, o cartão não mais funcionará a operação Contactless. E caso eu queira incluir um aviso de viagem, basta então eu adicionar aviso de viagem aqui para uso internacional. E lembrando que você tem aí o vencimento como de um outro cartão qualquer pelos vencimentos da fatura, tá certo? Que tem no Nubank também. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Roxo também deu uma claridade como do cartão no aplicativo e tá aí pra vocês essa novidade do Nubank, que tem aí junto ao seu aplicativo, que tá com mais cara de banco agora, né? Só pra que vocês saibam, o programa Rio Roads do Nubank é R$190,00 por ano. Você tem que contratar para ganhar esses pontos que você viu aqui no aplicativo. E se você quiser fazer saques com o cartão do Nubank na versão múltipla, débito e crédito, você vai pagar R$6,50 com o seu cartão de débito do Nubank junto aos caixas 24 horas. Outra opção do Nubank é caso você não tenha sido aprovado na versão crédito, basta você fazer um depósito junto à conta do Nubank, nos investimentos que o Nubank tem, você transfere o dinheiro para o cartão de crédito e assim o seu limite investidor se transforma em cartão de crédito. E aí o seu cartão de débito, que não tem limite algum, passa a ser um cartão de crédito e você poderá comprar parcelado, poder comprar em sites internacionais, parcelar contas, fazer compras normais com um cartão de crédito usando o seu limite de investidor junto ao cartão do Nubank, caso assim você queira. Essa prática vem sendo adotada por outros bancos também. Tá aí pra vocês a novidade do novo aplicativo do Nubank, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Felipe Vasconcelos, um grande abraço! ER Elétrica, um grande abraço! Moisés Lima Lima, meu amigo, um grande abraço! Marquinho Pereira, um grande abraço! Rustane Itália, um grande abraço! Fábio Araújo Pinheiro, um grande abraço! Marcos Itão, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!